Muito boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. A gente está aqui na nossa sexta-feira bem descontraída, afinal de contas, gente, sexta-feira é dia de levar notícias mais leves pra você que acompanha o programa. Estamos na Avenida José Olavo Sampaio, uma das avenidas mais movimentadas de Presidente Dutra hoje e com um trânsito bastante intenso. Estamos aqui porque a gente vai falar a respeito da visita do senador Roberto Rocha, que vai estar em Presidente Dutra amanhã, por volta das 10 horas da manhã, ele desembarca aqui no aeroporto da cidade pra visitar as obras já concluídas e em andamento aqui no município de Presidente Dutra. O senador vai visitar a Avenida Tancredo Neves, que já está concluída, obra essa que foi uma emenda do próprio senador e também vai visitar algumas obras em andamento de assaltamento da Rua do Centro e de alguns bairros. Paulo, como novidade, amanhã também, o senador vai anunciar algo novo aqui pra Avenida José Olavo Sampaio, que, claro, eu não vou poder falar agora, mas amanhã haverá um anúncio de mais uma obra do governo federal em Presidente Dutra, conquistada através da emenda do senador Alberto Rocha e solicitada pelo vereador Biné Soares. Todos os detalhes desse novo investimento aqui na Olavo Sampaio, a gente traz no programa de segunda-feira, todos os detalhes da visita e também do anúncio dessa nova obra. Paulo, a gente segue com você direto dos estúdios, vamos fazer um giro pro Presidente Dutra, como eu falei, hoje é dia de notícia leve, a gente vai trazer informação da Feira Livre e de outros pontos da cidade pra, claro, levar informação pro cidadão presidutrense. A gente segue com você.